Duda Morena Duda Morena Duda Morena E vou fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem Que ser assim Pra ser de coração Contigo não precisa A, 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 a Tem que ser assim Esse é o meu coração Contigo não precisa A, 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 a Eu já sonhei com a vida Agora Agora eu vivo o sonho Vai viver Vai viver o sonhar Com você Não diga Não diga Então O que é preciso A gente se amar A, 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 a Demais A, a, a Demais Mas tem que ser assim Vai ser de coração Não diga Não diga Não diga A, 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 a Não diga Não precisa Acabar A, 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 a A, 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 a A, a A, 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 a Com você ando em paz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais, nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga não precisa Tá, 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 tá Essa é a Duba Miranda, viu, Chora? Duba Miranda Obrigado